boa tarde gente hoje 5 de setembro de 2020 para quem não sabe hoje é meu aniversário eu tô aqui hoje fazendo um vídeo demonstrando que eu tô ampliando aqui colocando mais quatro camas de cultivo fiz um videozinho para mostrar as camas de cultivo como que é feito é um tambor 150 litros cerrado em cima faz os dispositivos de disparo de água vai aqui os passos aí fica dessa forma aqui pra segurar esse cano que é o que entra água no dispositivo ali aí a gente coloca uma camada de tijolo triturado tijolinho triturado aí deixa ele firme certo aqui vem na segunda opção em cima da dessa camada de tijolo vem uma camada de argila que é esse produto é a gira expandida chama e por cima de da gila uma camadinha fina de brita a camadinha fina de brita a brita mais é para segurar o piso para não deixar flutuar a agir para ficar mais firme aí depois da agir respondida vem outra e depois da brita que tá aqui nessa né vem outra camada de agir expandida aqui vocês vão ver aqui ó já tem a camira agir expandida é que por cima da agir expandida vem outra camada de brita agora por cima dessa brita depois que eu plantar vou esperar plantar agora vou ficar no dia que 30 dias ou ficar as mudinhas aqui já vai estar com os nutrientes necessários para começar a plantar eu já planto aqui o que eu achar melhor morango vou experimentar morango dessa vez em toda para lá tudo eu já tenho couve tem várias coisas plantado tem a ciocaioba mas aqui eu vou experimentar plantar morango e alguma outra coisa tá aqui agora por cima que agora depois de plantado eu cubro com outra cama de outra camada de argila expandida para evitar que entre mosquitos a água ela não passa daqui para cima vem que tá sequinho tá caindo água que deu de ontem já que tem um mosquito aqui mas para evitar mais ainda mosquito entrar e botar ovo e criar dengue a gente põe mais uma camadinha de de agir expandida aqui tá então a sequência no tambor vai ficar essa aí ó tijolo a agir expandida pedra ou a camada mais grossa de agir uma camadinha fina de pedra e por cima e depois por último outra camadinha de agir certo então essa é mais quatro cama de cultivo que eu tô colocando aqui ó torneirinha vem aqui ó cada cama de cultivo uma torneira certo isso aqui vai ser tudo vou acabar de agora vou acabar de montar porque eu só deixei desse jeito para mostrar como que é feito certo voltando aqui atrás essa aqui também já tem água instalada também já cai aí mas vou desligar porque para não deixar encher para não acabar de completar com as as camadas certo e aqui no início ó certo é isso aí ó o cano furado pvc furado né esse dispositivo aqui ó fácil de fazer tem muitos vídeos na internet ensinando fazer isso aí agora vou fazer um ensinando fazer também tá aí ó certo para finalizar vou dar mais uma geral aqui como foi montada a estrutura a estrutura foi montada com ó trocos de eucalipto estrutura de ainda tá sem acabamento mas tá tá legal tá funcionando eu tô mostrando essas cama de cultivo minha porque é o seguinte deu muito certo tudo funcionou muito bem então ó aqui ó a estrutura da estufa da estufa a estufa ó toda aí vou dar uma geral rapidão para o vídeo não ficar muito longo como de novo as minhas couve meus poços de peixe peixe pimenta porcelã aqui junto com a cama de pimenta tem um berinjela já tá dando até flor ó a primeira flor de berinjela aqui na cama de cultivo uma modinha de couve aqui ó misturada aqui com as pimentas tem uma modinha de couve ó aqui o agrião de água se deu muito bem agrião é fantástico agrião ele desenvolve maravilhosamente ó olha a qualidade esse agrião muito bom não tem lugar nenhum tá isso é só na cana na companhia faz isso aí o hortelã olha a qualidade só pode dar rapaz olha aqui olha isso dentro d'água dentro d'água dentro da casa de peixe hortelã olha pete tomate aqui no meio do hortelã olha aqui é isso ó olha rapidão rapidão é o tomate tomate tá crescendo tá indo pra cima precisa de escada para colher ó espinafre olha os meus espinafre no rapidão 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 é tão longo demais esse vídeo mas tudo bem agora tá vendo ali o final ali os quatro tambores coloquei ó eles vão disparar lá debaixo é os caminhos lá curvados lá ó então dispara ali ó quatro canas ali ó eles vão disparar dentro dessa piscina aqui ó essa piscina tem duas saídas de água tem essa e tem essa saída de água aqui que vem por filtro aqui a canhola e aqui são os meus filtros O que está E E do outro lado as galinhas esse é meu fundo de quintal a componia fundo de quintal o meu pé de giló olha que coisa linda giló produzindo aqui vou abrir o portão aqui que vai para as galinhas tem ordem de chama aqui também olha que meu giló coisa linda tudo na componia é muito interessante quem gosta faz olha aí minhas galinhadas olha aí coisa linda minhas galinhas e aqui é ordem de chão cebolinha fantástica aqui no chão isso aqui é para aproveitar só para aproveitar a água sai para lá a galinhada aí já vieram quer comer ó salsinha de chão uma rodinha de alface aqui olha elas aí já aproveitando a maré que abriu sai vamos lá vamos para 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 lá toma boa bonita toma bonita olha valeu gente quem gosta curte aí valeu qualquer dúvida qualquer informação inscreva aí no canal e peça aí que eu estou disposto a esclarecer algumas dúvidas que tiver vamos encerrar de novo como sempre eu encerro com minha moita de hortelã que eu sou fã dela viu aí ok ok